Oi, chuazeiro, sou eu. Voltei com o fone. Tô achando que é pessoal. Acho que estão me abandonando aqui nesse canal. Queria tanto mostrar meu cabelinho novo pra vocês, gente. Vou até tirar aqui, ó. Quero que agradecesse ao Bruno. Tiquitito, obrigado por me substituir quarta-feira, por ter falado que o Lebron tem 30 mil anos. Cara, você é dos meus. Se sou eu que falo isso, galera, ele já tá xingando. Essa mina não sabe nada. Como é bom ser homem, né? Como é bom ser homem e falar merda no basquete. E aí a galera acha graça. É impressionante, maravilhoso. E você que tá reclamando, eu prefiro a Gabi. Eu prefiro o Bruno. Gente, eu e o Bruno somos apresentadores do mesmo canal. Então, tipo, tá tranquilo. Se não sou eu, sou ele. Se não é ele, sou eu. Então, tipo, tá beleza. Tamo aqui todo mundo junto. Mas não dá pra começar esse programa sem falar do draft do All Star Game. Porque ontem, Lebron James, Stephen Curry escolheram o time. E o que eu tenho a dizer é que Curry tem alguns problemas, né? A não ser que o Lebron escolheu os primeiros cinco, né? Tipo, como ele foi mais votado, ele começou escolhendo e os primeiros quatro eram ele. Porque, assim, como, Curry, você conseguiu ficar sem o Duran, o Russell Westbrook, Porzingão e o Kyrie Irving. Tudo bem que o Kyrie Irving a gente sabe que foi a primeira escolha do Lebron. Eles não falam isso, né? Pra não ficar feio. Mas, assim, é evidente que o time do Lebron James está muito melhor do que o Curry. Eu acho que o do Curry tá mais divertido. Porque você tem um Antetokounmpo, um Embiid e um Harden no mesmo time. Tipo, no mínimo, vai ser engraçado. Vai ter umas palhaçadas e essas coisas todas loucas lá. Draymond Green, deixa eu ver. O Horford, gosto dele, escolheu bem. Carl Anthony Towns, Clay Thompson, né? A panelinha. A galera tá falando que a outra panelinha ali do Lebron James tá foda. Mas tá mesmo, ó. O time titular é o Lebron, Demarcus Cousin, o Anthony Davis e o Kevin Durant. E o Kyrie Irving. Tem o Kevin Love. Mano, panelona. O Ladipo, John Wall. Nossa, gente. Vai ser louco. Tem uma galera que ficou puta de jogador que não foi escolhido pro Star Game. Se você é do Twitter, que é um mundo completamente diferente do YouTube, cara, a galera ficou indignada que tem jogador que não foi, não sei o quê. Mas, gente, não dá pra colocar todo mundo. A gente entende que é uma liga muito foda e que tem jogadores excepcionais e que todo mundo quer os jogadores ali dentro. Mas, assim, não tem. Ainda eles têm os Rising Stars, eles têm ainda uma parada louca pra colocar mais gente. Mas, assim, não cabe todo mundo. É um evento meio que selecionado. E, assim, gente, não vamos criar muita expectativa com esse jogo, né? Porque a gente sabe que eles não vão jogar seriamente. Então, assim, vai ser aquele jogo... Ninguém vai marcar muito, o placar vai ser altíssimo, 160, 178... E acabou, entendeu? Tipo, e a gente vai ficar revoltado. E onde já se viu esse Star Game? Aí, pra passar um ano, a gente vai estar... É! Vamos, Star Game! E, assim, mérito da NBA, que soube renovar, né? Porque já tava ficando cansado daquele modelo lá, né? Tipo, então, a galera já não tava mais nem aí, até porque o oeste e o leste tava muito diferente. Então, já rolou esse negócio aqui. Já rolou um hype absurdo com as escolhas. É isso que eles querem. Parabéns, NBA, por compreender que estava errado o sistema e vamos mudá-lo para melhorar o nosso produto. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou das escolhas. Quem é o melhor time? Se é o LeBron James e por quê? E se é o Curry, por quê? Quem vai ganhar de quem? Você acha que vai ser uma bosta? Você acha que não vai ser? Você acha que... Enfim, deixa aqui nos seus comentários qual é o seu time. Vocês já falaram quem vocês escolheriam, mas pode deixar de novo. que é legal porque as pessoas debatem, tá? Então, beleza. Utah Jazz e Detroit Pistons. Cara, o Utah ganhou no overtime. Mas antes de ir para o overtime, quem fez a cestinha para ganhar o jogo foi o Joe Ingles. O Joe Ingles fez a cesta. Na verdade, não era para ser a dele a cesta. Era para, né? Dona Valmichael que jogou para caramba, 15 pontos. Aliás, o moleque está jogando muita bola. mas estava livre e o Rubio deu a bola para ele. Foram para o overtime e eles acabaram ganhando. Pistons estava com nove pontos de vantagem no quarto quarto e conseguiram perder o jogo. É a sexta derrota consecutiva do Detroit. Enfim, mérito do Utah, que teve também o Rudy Gobert com 15 pontos e o Halsey, ó, sei, seis pontos e dois rebotes. Gosto que ele está jogando. Chicago Bulls e Philadelphia Seven Seekersers. Philadelphia Seven Seekers ganhou de 115 a 101 com o Ben Simmons fazendo o seu quinto duplo duplo da carreira. 19 pontos, 17 rebotes e 14 assistências junto com o Joe Embiid que fez 22 pontos e o Dario Saric com 21 pontos e 10 rebotes. Falaram que o Ben ficou muito puto de não ter sido escolhido como reserva no All-Star Game, mas, bem, tinha gente melhor que você, né? Tudo bem que você está num grande momento, mas assim, vamos entender, né? Vamos entender que você ainda é chófer e tem muito All-Star Game para jogar. Nesse jogo, jogou muita bola, jogou pra caralho e o Philadelphia foi consistente o jogo inteiro porque, né, não adianta ser consistente até o terceiro quarto, né? Depois perder uma vantagem de 20 pontos como aconteceram nos outros jogos. Nesse jogo, eles foram consistentes o jogo inteiro. Absurdo e o Chicago, né, acho que estava de ressaca porque perdeu para os Pelicans em dois overtimes, né, no jogo passado. Mérito total do Philadelphia que está jogando muita bola. Gosto mesmo do time do Philadelphia. Se eu tenho que escolher um time para ver, vai ser o time do Philadelphia. Mentira, eu escolho vários. Houston e Dallas. Houston ganhou, gente. Aliás, Houston está como esses tempos aí? Jogando muita bola. Muita bola. CP3 e o James Harden estão destruindo o Trevor Marisa, o Kling Capela, está foda. Nesse jogo, o James Harden fez 25 pontos e 13 assistências. Trevor Marisa 23 pontos e o Kling Capela 16 pontos e 13 rebotes. O Houston meteu no primeiro quarto 10 bolas de 3. Eles estavam parecendo o Golden State. E no jogo inteiro 21 bolas de 3. É muita bola de 3. É um aproveitamento absurdo. E aí, o que acontece? O Dallas que está em 14º da conferência tem muito o que fazer. O Dallas está ali. O último, penúltimo, colocado. Você pega um time que começa a meter bola de 3 à torta direito, não tem o que fazer muito. Então, vitória consistente do Houston 104 a 97. E o pós-jogo, o James Harden estava puto, puto, que o CP3 não foi para o All-Star Game. Foi também, tipo, foi uma esnobada meio estranha. Isso porque o cara jogou muita bola e ele falou umas paradas lá no campo. Só o James Harden, porque quando você tem uma moralzinha, você pode falar, né? Não vai acontecer titular, né? Graças a Deus. San Antonio Spurs e Memphis. Os Spurs ganharam de 108 a 85 com o Paul Gasol. Foda. Com 14 pontos, 15 rebotes. Patty Mills com 15 pontos e além, tipo, eles fazem parte dos oito jogadores que pontuaram mais de 10 pontos nessa equipe. Sendo que eles estavam sem o Lamarcus Aldridge, o Rudy Gay, Manu Ginobili e o Kawhi Leonard. Ou seja, é uma equipe muito, muito, muito incrível. Vocês não tem noção. é tipo uma aula de basquete você assistir o San Antonio Spurs jogar. Eles rodam a bola o tempo inteiro. Eles sempre tentam achar o jogador melhor posicionado e livre para fazer a cesta. Não existe tanto individualismo. É uma coisa absurda. Eles deram nesse jogo 29 assistências. É assim, é muita assistência, gente. Não tem noção. se você não keep up com eles, amigo. Você vai tomar. Você vai tomar muito ponto. Então assim, o banco inteiro joga e eles não sentem falta de ninguém. O Popovic é muito bom no que faz, gente. O Tony Parker que está vindo do banco, quer dizer, você sai com o Tony Parker do banco, entendeu? Tipo, se você não torce para o San Antonio Spurs, e beleza, não precisa, vai torcer para o seu time, mas assim, assista, cara. assista e aprenda. Veja, analise o jogo do San Antonio Spurs. Fangirling Popovic, eu queria, né? Loucamente. Será? Tchau. Chegou! Sim, fala oi, puxou a zeros. Fala oi. Ai, que bom. Tó. Você tá bonita, você. Eu tô mesmo. Você tá mesmo, é linda. Oklahoma e Washington. Oklahoma ganhou com o Russell Westbrook com 46 pontos, gente, jogando muito a bola, com o Paul George com 18 pontos e o Steve Adams que tá fazendo a melhor temporada da carreira dele, sem dúvida, com 12 pontos e 10 rebotes. O cara é dono do time, né? É aquele negócio. O Carmelo Anthony foi fazer uma pós-entrevista e falou, cara, é impressionante, né? Porque assim, eu não preciso jogar bem em todos os jogos. E é isso, Carmelo Anthony, era isso que a gente tava falando. Você não precisa jogar bem em todos os jogos, porque você tem o Russell Westbrook que é o dono do time. E que quando tá na merda, ele vai lá e, mano, mete bola pra caramba e joga muito. Então essa é a diferença, entendeu? Eu acho que agora o Oklahoma tá entendendo que eles não precisam ser cada um muito foda. Tá bom você ser coadjuvantezinho um pouquinho num jogo, no outro. São 82 jogos, não dá pra você ser o cara do time todo o tempo. Isso são poucas pessoas que conseguem ser. Russell Westbrook é uma delas e ele tem um físico que é, meu, um absurdo. O cara tem 20 e tanto, acho que ele tem 29. Ele já tá velho para o basquete e fisicamente ele é animal. Eu vi esse cara ao vivo. É absurdo. Ele é magrelo, forte, mas assim, é muita coisa. E ele é muito foda. Enfim, empatou o jogo, mas aí que você tem o Russell Westbrook e não tem jeito. Eles abriram de novo a vantagem e continuaram até o último quarto. ganharam. Parabéns, Oklahoma. Olha, sou eu parabenizando Oklahoma. Beleza? Ok. E eu tenho que falar só de um lance do jogo do Sacramento que o Sacramento ganhou o Game Winner do Sr. Darren Fox nos últimos minutos, segundos, com uma Rebodank. Rebodank que tá aí pra você ver muito foda. O Sacramento ganhou um jogo que não era pra ganhar, né? Então, enfim, beleza. Foi isso. Um beijo. Assistam. Deixem seu like, seus comentários. já pedi aqueles comentários no começo do vídeo pra você falar qual o time é melhor, Lebron, James ou Curry. Deixa aqui embaixo que a gente vai debater sem xingamentos, né? Tamo de boa. Que mais? É um beijo. Até segunda-feira, tá bom? Então tá bom. Beijo, tchau!